Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícia, Notícia Esporte e Reportagem Acidente grave na BR-040 Mata 1 e deixou 5 feridos Sábado 22 de dezembro de 2018 Um acidente envolvendo um caminhão tanque carregado com óleo diesel E um ônibus particular no quilômetro 77 da rodovia BR-040 Entre Cristalina e Lusiânia de Goiás No estado de Goiás A tragédia aconteceu às 8 horas e 40 minutos deste sábado 22 de dezembro de 2018 Deixou uma pessoa morta e 5 pessoas feridas Uma equipe de socorro, de atendimento móvel, de urgência da SAMU Com os homens do corpo de bombeiro Atendeu as vítimas no local da rodovia BR-040 Devido a esta tragédia, a BR-040 ficou interditada 13 quilômetros interditados Oswaldo Soares de Souza Daqui da churrascaria Amigão da Dutra Aqui em Nova Iguaçu Para o site VN Notícia.com Ative o sino para ver a notícia e inscreva no meu canal Tudo ok